Que a Ótica do Povo é a mais barata da região, você já sabe. O que talvez você não saiba é que a promoção do Dia dos Pais continua, né Dani? Isso mesmo, óculos de sol com até 50% de desconto. Mas tem mais promoções. Semi-joias com até 50% de desconto também. E armações a partir de R$ 49,90. E qual que é o endereço da Ótica do Povo? É a rua Cônego João Marcones Guimarães, número 20. Corre pra cá, Ótica do Povo! A mais barata do vale.